Celebrar a vida é muito mais que um momento É cada segundo, cada dia e em todo tempo É o início de uma linda e longa história Celebrarmos juntos os 15 anos de Amanda Um momento esperado e emocionante A CIDADE NO BRASIL É maravilhoso! Parabéns! É maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso!